Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br A gente vai ficar em um ponto de bobeira Mas é o botbobeira Eu não consigo pra ver, deixa eu ver I play this game, I'll... I'll... That... Why they... Mez! 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 Velha, eu fico inclinado Mas não por botes Por pedra Isso aí eu vou deixar Porque eu não sei Mas Imagina, isso aqui é pedra Eu tava todo preso 3, 2 É o Cleo Eu vou botar o valeu Tá, bateu tudo É sério Que jogo Olha, olha, olha Olha, olha, olha O desvio, o pessoal do boneco Acho que ele tá amalçadão Ele tá amalçadão todo Eu sei que ele não me fez de vida Eu preciso de um escuro o 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